Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 É isso aí, vai bateria, vai bateria, vai bateria, vai bateria, vai bateria. É isso aí, vai bateria. Vai bateria, 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 vai bateria. Aplausos 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 O seams Aplausos 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 O meu time é apaixonador Eu sou é da bagom Aplausos 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 Sai do Chão, vai do Chão, para maior nos hold schon Sai do Chão, sai do Chão, para maior nos hold schon Sai do Chão, sai do Chão, sai da hora de são Paramosbaby do Chão 99%. Proto a fase de número, pontoнемco do辦法 do jeu Agora tá com o dinheiro, opando em coração Car base na sua fute de piaij D MOD G온 de namanagem R.A.I.E.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A. É o Picarabim, vamo lá! É o Picarabim, vamo lá! Ah, surgiu! Eu sou é da Vapor, terrorista do Brasil! Ah, eu sou é da Vapor, terrorista do Brasil! Ah, surgiu! Eu sou é da Vapor, terrorista do Brasil! Ah, eu sou é da Vapor, terrorista do Brasil! Ah, eu sou é da Vapor, terrorista do Brasil! Ah, eu sou é da Vapor, terrorista do Brasil! Ah, eu sou é da Vapor, terrorista do Brasil! Ah, eu sou é da Vapor, terrorista do Brasil! Ah, eu sou é da Vapor, terrorista do Brasil! Ah, eu sou 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 da Vapor, terrorista do Brasil! A tua é puta, oba, 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 oba Amor, amor é do terror Oبي se não é da bambu A tua é puta, oba, 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 oba Dorme não, dorme não, dorme não, você deve é da Paula Não importa o que é de não Sempre estarei contigo, minha paixão me colou, e do bem de sua mão, hoje nova minha espera vai começar a festa. Xará, 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 Xará. Xará, 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 X Vai ter rojão de bandeira pra valer Se retarem pra correr, esse amor de tricolor Só na torcida da Valor Se mexer com meu baia, a gente vai botar tempo Viver, a monta vai balançar O Barralho vai demer quando a torcida da Valor chegar A Valor, a Valor, a Valor E vai rolar a festa, vai rolar Torcida da Valor, eu vou avisar E vai rolar a festa, vai rolar É que a minha seleção é só porra Amor, amor Amor tem a palavra deença, vai rolar Torcida da Valor, mandou a Viss contra E vai rolar a festa, vai rolar Torcida do amor, eu vou avisar 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 Tor ajudando com meu baia, eu sou o carinho Ode, 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 ode! Ode, 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 ode! Ode, 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 ode! Ode, 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 o A doce da lupa é errada, a morte espreveceu, o lixão é com a guia, quem manda sorrer, no pavio o palco briga. Os homens apareceu, no meio da coelhinha, surgiu o céu. Os homens apareceu, no meio da coelhinha, surgiu o céu. Os homens apareceu, no meio da coelhinha, surgiu o céu. Os homens apareceu, no meio da coelhinha, surgiu o céu. Amém. 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 Vamos, 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 ae! Essa cidade nós temos que ganhar E nós vamos, 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 ae! Vamos, 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 ae! Vamos, 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 ae! Vamos, 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 ae! Vamos, vamos, ae! Vamos, vamos, ae! 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 Vamos! Vamos, ae! 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 Música 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 E o bolo de cantão tem que ser! A o... 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 A 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 a o... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.